Saudações pessoal, meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje tenho para vos trazer um PC que já ando a montar há bastante tempo. É um PC feito de peças usadas ou quando são novas, são baratas, que também só 3 componentes é que são mesmo novos. De resto é tudo usado. É um PC que me custou, ou melhor, que me saiu do bolso cerca de 60€, mas num todo ele custa cerca de 120€. Mais coisa, menos coisa. E bem, isto é um PC para jogar todos os jogos numa resolução HD Ready, ou seja, 768p. Mais que isso, não vai dar. Sinceramente, não vai dar. Foi um PC que me demorou imenso tempo a completar, meses mesmo. Só ontem, dia 31 de Maio, é que consegui ter todos os componentes que queria. Por isso, vou deixar de paleio e vou começar a mostrar já as situações. Ora, muito bem. Esta build começou toda com esta motherboard, que é uma ASRock Alive NF6P VSTA. Foi-me oferecida pelo Balvez. E foi aqui que começou esta aventura de montar este PC de peças usadas. É uma board AM2+, ou seja, dá para processadores AMD, AM2, AM2+, e AM3. Os FX, ou seja, AM3+, não são compatíveis com esta motherboard. Dois módulos de RAM DDR2, 8GB no máximo. Dá para uma placa gráfica PCI Express. Esta é 16x, mas ainda é geração 1. Que saídas é que isto tem? Temos aqui as saídas PS2, temos também aqui VGA, 6 de USB, 1 Ethernet e aqui os jacks de áudio, os mais comuns. Ou seja, entrada de linha, salvo erro, microfone e também a saída de áudio. Esta board usada, no máximo dos máximos, 15 euros. A mim foi zero, mas no máximo dos máximos, 15 euros. Agora, uma das estrelas desta build é o Phenom X4 9550. É um processador da AMD, é um processador AM2+, quad-core, a 2.2 GHz. Está aqui um bichinho impecável, espetacular mesmo. Custou-me 14 euros, que é esse o preço que vocês podem esperar do eBay. Que foi do eBay que este processador veio. Bichinho mesmo, bichinho mesmo. As rames foram um dos componentes em que comprei mesmo novo, mas também foi a partir do eBay. Dois módulos de 4 GB cada, ou seja, 8 GB DDR2 por 13 euros no eBay. Estas rames são de 666 MHz. Ou melhor, uma é 666, outra é 800 MHz. Mas estão as duas a correr a 666 MHz em dual channel. E pronto, o 8 GB é bastante importante. Porque é um mínimo dos mínimos que se pode ter agora num computador. Não me contrariem, porque eu sei que é verdade. Pronto, 8 GB por 13 euros no eBay. Mas atenção que, segundo o vendedor destas rames, Estas rames são exclusivas à AMD. Pronto, como isto era para a AMD, por mim, ok. Tudo bem, amigo. Mas se vocês tiverem uma borda Intel, seja preciso da DDR2, é um risco. Vocês é que sabem se querem correr esse risco ou não. Armazenamento. Temos um Seagate Barracuda de 320 GB. 10 MB de caixa, 7200 rotações. Acho que isto é SATA 2 ou SATA 3. Não tenho bem a certeza. Foi-me oferecido também pelo Balvez. Que ele tinha para lá encostado. E a mim dá-me jeito para esta build. Por isso, eu agradeci bastante. E tive isto de bordo aqui na build. Se quiserem comprar isto usado, Não deem mais que 10 euros por este disco. Sinceramente, não vale mais que 10 euros usar. Por isso, já. Agora, outra estrela desta build é a Asus GeForce GTX 550 Ti. 1 GB de RAM GDDR5. É uma gráfica que já apareceu aqui no canal. É uma gráfica que está a ser vítima de benchmarks no meu outro canal. E custou-me 20 euros. Dei 20 euros por esta placa gráfica. Saídas que isto tem HDMI, VGA e DVI. E 20 euros é mais ou menos o preço delas. Entre 20 e 30 euros é um preço mais ou menos justo. Mas 25 seria o ideal. Sinceramente. Ou seja, mais barato, melhor. Mas se encontrarem por 25 euros é bom. Mais que isso... Já me custa um pouco a dar. Sinceramente. Por isso, é o preço justo para ela. Foi o dinheiro que dei. 20 euros por ela mesmo. Fonte de alimentação. Temos aqui uma pesadona. LC Power. LC 6650 GP3. Isto é uma fonte de 650 watts. Mas atenção, meus meninos. Isto é uma fonte em condições. Isto é uma fonte muito boa. Tanto é que isto tem certificação 80 Plus Silver. Por isso, está aqui uma fonte bem interessante. E as saídas é que isto tem. Muito bem. Isto temos aqui... 2 SATA. Mais 2 conectores CPU. 4 mais 4. Mais 2 SATA. Mais... Ah! Isto aqui é para a placa gráfica. 1 de 8 e 1 de 6. Isto aguenta com uma gráfica de... 150, 300 watts. Mais 2 de SATA. Aqui, 20 mais 4 para a motherboard. Mais 2 SATA. Foi isso? Isto é só SATA? Ah! E 2 Molexes. Uh! 2 Molexes. Mas pronto. É isso. Foi-me oferecida. Esta fonte. Esta mega fonte foi-me oferecida. Mas se quiserem comprá-la usada... 25 euros. 25 euros é um preço justo para esta fonte. Isto quanto é que tem de amperagem no rail de 12 volts? Um rail de 19, outro rail de 19. Por isso, 38 amperes no rail de 12 volts. Por isso, está aqui uma cena bem engraçadinha. A caixa é uma caixa minha antiga. Foi do meu primeiro PC. Isto é uma caixa genérica. Isto é uma caixa genérica. Não tenho mais de 5 euros por isto. Isto é uma caixa mesmo simples. Uma caixa. Comprei-me uma caixa. Para este PC, comprei-me uma caixa. De 5 euros. Chega. Desde que dê para pôr a board e as fontes e tudo mais. Espetáculo. Espetáculo. 5 euros. Pronto. É uma caixa ATX. Por isso, pronto. Se bem que a board é micro ATX. Cooler. Cooler também foi uma coisa que eu comprei de novo. E o cooler é um Nox Hammer H112. Isto é um cooler que custou-me 13 euros. Foi a tal cena que comprei ontem. E isto é um bicharoco. Isto é enorme. Comparem. Aliás, eu comprei este cooler porque este faz imenso ruído. Comparem o tamanho disto meu. Bicharoco. 13 euros. Ainda não experimentei. Mas à partida será um bom cooler. E é esse cooler que vou usar. Não é. Não é. Vou usar. 13 euros. Parece-me uma cena interessante. Parece-me interessante. Se é ou não, não sei. Vamos testar em breve. Mas que me parece interessante. Parece. E também. Arranjei do eBay. Outra coisa nova. Um adaptador USB wireless. Isto vai até 100 megas, acho eu. Não sei. Mas isto é um receptor wireless. Estava a precisar. Um ano e meio. Isto um ano e meio no eBay. Um ano e meio já com portos e tudo. Um ano e meio. Já vos mostrei tudo. Agora, o que é que eu vou fazer? Perguntam vocês. Vou montar o computador. E vocês vão ver. Se quiserem ver. Se não quiserem, não me vejam. Não é. Por isso, vamos a isso. Tchau, tchau. 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 Está o computador montado. Demorei cerca de 20 minutos. O que vocês viram foi tudo feito em 20 minutos. Uau, montei um PC em 20 minutos. A verdade é essa. Ao todo, isto dá 116,5 euros. 120, pronto. Pronto, isto é um PC para HD Ready, ou seja, 720p, para jogar tudo a 720p. Espero que tenham gostado deste vídeo, peço desculpa pela qualidade da filmagem e da montagem, porque eu estou sozinho, tive que usar a câmera presa num sítio e ir montando. Eu sei que há coisas que vocês não conseguem perceber bem o que é que eu estou a fazer, mas pronto, é isso, basicamente. Esta foi a parte 1, virá a parte 2, em que eu vou instalar alguns joguitos ali para depois mostrar-vos, também off-camera, porque pronto, o que interessa é off-camera. Ou seja, não vou estar a usar nenhum programa de gravação, vocês vão ver mesmo a câmera a gravar o gameplay. Na descrição estão todos os componentes que utilizei, caso queiram fazer um igual ou semelhante. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, caso queiram comprar videojogos, comprem na kingwin.pt e utilizem o ponto desconto adsep. Esperem então pela parte 2, um grande abraço para todos vocês, fiquem todos muito bem.